Então a gente começou a ganhar essa consistência, o negócio cresceu, e aí tive o primeiro back na minha vida, que foi o cara simplesmente encerrou o contrato comigo. Na verdade, nem tinha contrato na época, era só boca a boca, eles simplesmente falaram, mano, uma empresa maior chegou aqui pra tocar meu marketing, porque eles viram a grandiosidade que eu tava tomando o projeto, não tinha contrato, era novão, eu fazia tudo, eu fazia a cópia, eu fazia o tráfego, eu fazia as páginas, eu fazia o design. O design do produto, que era a capa, eu que fiz, tá ligado, no Canva. Então eu fiz absolutamente tudo. De nada, chegou uma agência com várias pessoas, muito mais saturamento, o cara decidiu fechar com eles. E eu tive meu back, tipo assim, foi bem intenso. Hoje em dia não tem mais como acontecer esse erro, porque até mesmo se você tá começando como iniciante, você vai fechar um projeto, você pode simplesmente redigir um contrato, sabe? Coisa fácil ali de se fazer hoje, você gasta, sei lá, tipo, 100 reais, 200 reais pra fazer, ou então às vezes você até pode redigir de uma maneira um pouco mais informal, mas que já te firma algum grau de, vamos dizer assim, estabilidade maior do projeto. Que foi um erro de iniciante que eu acabei cometendo na época. E aí depois disso, me envolvi em vários projetos, e aí eu comecei a focar muito mais na quantidade do que na qualidade dos projetos. Então eu me envolvi um monte de projetos, tá ligado? Alguns deles vingaram, alguns deles não vingaram. Então, mas nesses outros projetos, né, que acabaram vingando ou não vingando, eu já consegui ali, por mais que fosse no meu primeiro ano, ter faturado ali mais alguns seis dígitos. Porque com esse primeiro meu projeto, eu consegui faturar seis dígitos, só que foram seis dígitos baixos. Ponto ali de ser, tipo assim, seis dígitos, que, porra, foi, tipo assim, literalmente ali 100k e pouquinho, entendeu? Não chegou nem a, tipo assim, 200, entendeu? Foi, tipo assim, 100k e pouquinho. Agora, com esses outros projetos, eu já consegui, por exemplo, passar de 200k de faturamento, entendeu? Então, pra mim, já trouxe ali uma visão maior. Só que aí, eu fui tendo esses outros projetos, e aí eu já tinha faturado um grande legal, eu já tava ali com múltiplos seis dígitos, e aí eu consegui fechar o meu maior projeto no fim do ano de 2020. Exatamente, fim do ano de 2020. Eu fechei um projeto muito grande, com uma empresa grande de investimento lá de São Paulo, e, cara, peguei o projeto deles, criei um lançamento, que, inclusive, era esse mesmo lançamento que eu te falei, que eu fiz esse expert pequeno, fiz essa mesma estratégia de lançamento com eles. Só que, querendo um aprimoramento bem maior, né? Porque eu já tinha uma caminhada aí no digital. Cara, papo de, tipo assim, a gente ter investido lá um capital que não foi tão alto pra época, que, inclusive, não fui eu que investi, que é o que, querendo ou não, acho que agrada a maioria das pessoas que estão começando no digital, mercado de coprodução, porque você não precisa investir nada, né? O expert, ele pode investir. E, na época que eu peguei, a gente investiu o capital desse cara, e não era tanto capital, papo de, tipo assim, menos de 20 mil reais, tá ligado? Mano, deu uma semana que a gente tava captando, fizemos o lançamento, primeiro dia, 200 mil de venda. Primeiro dia, 200 mil reais de venda, tá ligado? Fazendo 200k no dia. Eu falei assim, saí do zero. Nesse mesmo ano, tá ligado? Nesse mesmo ano, praticamente, saí do zero. Com 15 anos, eu achei meu primeiro projeto. Dois dias depois, eu fiz meu aniversário 16. Bati seis dias com o primeiro projeto. Depois, bati múltiplos seis dias e outros projetos. E, nesse mesmo ano, já bati aqui 200k, 200 mil reais em vendas em um dia. Outro dia, 100 mil de venda. Outro dia, 120 mil de venda. Outro dia, 60 mil de venda. Depois, porra, esquece. E aí, começou a minha jornada como, tipo assim, um cara que, tipo assim, um cara que eu realmente, eu comecei a me admirar no digital. Porque ali eu já tinha, tipo assim, batido meu primeiro milhão de faturamento. A gente fez uma festa lá na empresa, comemorou recebendo a plaquinha black, tá ligado? Então, tipo assim, eu tava vivendo tudo que eu sonhava. Eu lembro que eu tinha um quadro dos sonhos que tinham algumas coisas que eu queria na época. No caso, eu queria a plaquinha black. Eu queria, tipo assim, fazer viagens internacionais. Eu lembro... Porra, eu lembro que tinha várias coisas lá, tá ligado? E eu lembro que, tipo assim, a plaquinha black era uma das coisas que eu mais, vamos dizer assim, cobiçava. No final de 2020, eu tinha conseguido alcançar aquela marca de um milhão de reais em vendas. Então, foi, tipo assim, extremamente marcante. E depois do ano de 2020, comecei a pegar novos projetos, novos projetos maiores, novos projetos que escalaram mais ainda. Projetos que, inclusive, passaram dessa... que era, então, meu recorde de faturamento, 200 mil no dia. Projetos que a gente chegou, assim, a faturar papo de um milhão na semana. Então, foram projetos que, querendo ou não, mudaram meu jogo como um todo no digital. Inclusive, aproveitando pra dar um conteúdo pra galera, antes da gente entrar, né, num tema que talvez muitos de vocês estejam aguardando, né, que tem até correlação com a minha história, que seria a minha ida pra Dubai e tudo mais. Uma das maiores tendências, assim, foi uma das formas que eu ganhei muito dinheiro no ano passado e nesse ano também, que é algo que a minha empresa hoje vem fazendo, que, no caso, é lançando produtos, principalmente focados em renda extra. Inclusive, às vezes, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, se é um cara que tem um lifestyle legal, se posiciona, às vezes tem audiência e quer vender um produto de renda extra, é uma puta oportunidade. Inclusive, às vezes, você até me manda um direct e a gente fecha uma paradinha aí. Que, no caso, é, a gente tava pegando pessoas comuns, tá ligado, que simplesmente conseguiam criar um bom conteúdo no Instagram, às vezes tinha um lifestyle legal, a gente falava assim, mano, você já tem um lifestyle legal, as pessoas já te admiram, e se eu te trazer esse produto aqui, que é um produto de renda extra, você aplicar, de fato, a metodologia aqui. Então, por exemplo, se fosse um robô de investimentos, tá ligado? Tipo assim, um robô de investimento de cripto, por exemplo. Ou então, uma sala de sinal de cripto. Mano, olha só, eu tenho que investir nesse produto, eu sou dono deles. Pega o seu capital, pega 10 mil reais aí do seu capital e investe aqui na minha sala de sinal de cripto, tá ligado? Pra você começar a ter um resultado de cripto. Se você tiver, a gente conversa sobre uma parceria. Se não, aí beleza. O cara colocava lá na sala de sinal de cripto e viu os resultados. Tá, beleza. Pô, mano, realmente funcionou, tá ligado? Já me sinto mais seguro de vender. Ou então, ah, mano, bota aí os 10k aí e o Tess roubou. Às vezes eu até botava o meu capital em risco. O cara pegava, gostava do produto, falando assim, mano, você viu que dá pra você ter resultado com a parada? Agora imagina os potenciais clientes que a gente pode ter com a audiência que você tem aí atualmente. E aí, a partir disso, eu comecei a fechar as minhas parcerias onde os caras começaram a investir nos produtos que eu oferecia pra eles, como, por exemplo, e todos eles eram produtos de renda extra. Eles, de fato, começavam a ter e ganhar dinheiro através desses produtos executando o método, mas principalmente vendendo o método. Através de uma estratégia que eu criei onde a gente pegava, posicionava o cara, jogava uma enxurrada de tráfego nele através principalmente de reels, tiktok, distribuição de conteúdo. Uma estratégia minha que eu comecei a criar que era uma estratégia pra gerar muito hype de público frio através de blogs de fofoca. A gente botava o cara pra ter lá 20, 30, 40k de views nos stories em questão ali de uma semana. Ele ficava mostrando resultado, resultado, resultado e depois de uma semana ele botava lá pra vender o curso. O que ele botava pra vender o curso? 20, 30, 40, 50, às vezes 100k, 200k de venda um dia. Que depois poderia até se transformar num perpétuo. Então, tipo assim, muitas pessoas que estão acompanhando esse vídeo aí, às vezes conhecem um cara que às vezes é um famosinho, às vezes conhecem um cara que não leva o que está legal, às vezes até se identificaria às vezes vendendo um produto desse tipo e, porra, poderia simplesmente estar vendendo um produto desse tipo. Só que às vezes não tem uma instrução pra isso. E assim como tem muitas vezes e tal, mas que ainda não abriram o olho pra essa oportunidade de vender produtos utilizando a imagem de outras pessoas. Porque quando você usa a imagem de outras pessoas você cria um ativo sólido. Você vai vender hoje e você vai vender daqui a um ano. A oferta não vai saturar. Não vai saturar tão rápido pelo menos como se você estivesse fazendo apenas oferta direta. A oferta vai saturar? Vai. Só que aí quando ela saturar depois de seis meses às vezes até um ano você pode ou melhorar a oferta ou adicionar novos bônus ou trazer uma nova plausibilidade pro produto. Porque gera uma autoridade, né? Exatamente. Querendo ou não, por exemplo, vamos supor que você é um cara aí que fala de... Eu não vou falar Blaze porque Blaze é tipo assim um golpe muito profundo aí, né? Inclusive é um tipo de produto que eu nunca vendi. Mas vamos supor que você é um cara que se posiciona aí com o mercado financeiro. Nasdaq, mais especificamente. Você é especialista em bolsa americana. Você vende uma sala de sinal de bolsa americana. Mano, seja hoje ou daqui a um ano você vai continuar sendo especialista em bolsa americana. Hoje você tem um produto que vende muito que é a sala de sinal. Uma hora ela pode saturar? Pode. Aí beleza, você cria uma mentoria de bolsa americana, entende? Você vai continuar vendendo o mesmo tanto. Então dá pra inovar muito mais fácil do que com oferta direta. Que era, como eu disse pra você, o que me atraiu lá no passado. E aí eu utilizei essa metodologia de bampar a audiência da galera depois de fazer lançamento e começou a dar muito certo. Música